A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 9 versículos 18 a 22 Aconteceu que Jesus estava rezando no lugar retirado e os discípulos estavam com ele Então Jesus perguntou-lhes quem diz o povo que eu sou? E eles responderam, uns dizem que és João Batista, outros que és Elias Mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou Mas Jesus perguntou, e vós quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu, o Cristo de Deus Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém E acrescentou, o filho do homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos Pelos sumos sacerdotes e doutores da lei Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia Caríssimo irmão, caríssima irmã Jesus não engana quando alguém lhe faz perguntas Ou quando ele também pergunta as pessoas Sobre o conceito, a concepção que elas têm a respeito dele A resposta que vem de Pedro é muito forte Quando quer Jesus saber o que eles pensam a seu respeito O Cristo de Deus Por que será que Jesus proibiu-lhes severamente De contar isso a alguém? Penso que aqui existe algo muito fundamental É necessário que você faça a experiência da presença de Jesus Não basta ir atrás de opiniões Porque para muitas pessoas ele é um sábio Dentre outros muitos sábios É necessário que você pessoalmente se confronte com ele Encontre Jesus como caminho, verdade e vida Esteja disposto a ouvir ou dizer que é preciso seguir ou tomar a cruz É necessário que isso aconteça mais cedo ou mais tarde em nossa vida Senão não chegaremos a fazer a experiência forte e bonita Da comunhão plena com nosso Senhor Ele ficará distante Não porque deseja a distância Mas porque nós muitas vezes não abrimos o nosso coração para ele É palavra de vida eterna É necessário que a luz do nosso coração É necessário a glória É necessário que o nosso coração